Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura, dessa vez a gente está aqui no controle do nosso hipocarno tigrão acompanhado do nosso outro hipocarno cinza aqui, vamos apelidar ele de cimento, ele tem uma coloração parecida com cimento estou brincando, você vai ser o cinzento, não te chamar de cimento não, ele soltou uma amizade ali para a gente eu não sei né, ou me ameaçou né, talvez ele não gostou do apelido ali na frente como vocês estão vendo tem uma família de rex, não muito amigável eu acho, não sei, soltaram localização eu só estou passando por aqui tá amigos, não precisa levantar não, mandaram amizade para a gente mas eu não confio não hein, você confia amigo, aí tá vendo, nosso amigo também não confia, vou mandar amizade para ele olha ele balançando ali, fazendo a dancinha, fazer a dancinha para eles também é companheiro, vamos lá, olha os rex estão animadão ali, ele gostou da gente deve estar imaginando a gente numa churrasqueira agora saiu correndo ali o outro rex, eu não entendi, estão apostando corrida, é isso mesmo? ou estão brincando de pique-esconde, esses rex estão muito doidos mas bora lá companheiro, ele tá com fome e a gente precisa ajudar ele a encontrar alguma coisa vamos correndo aqui no modo turbo, vamos ficar atento né se eu consigo utilizar meu faro, opa, escutamos um diabo ceratops aqui perto não tá muito longe daqui bora dar uma olhada né, mas diabo ceratops é complicado, a gente tem que ficar ligeiro nem sei onde meu companheiro se enfiou, ele subiu opa, opa eu escutei um barulho ah, quase que se mordemos aqui será que ele encontrou alguma coisa? vamos embora correndo o que foi amigo? bora seguir ele né, parece que ele avistou alguma coisa será que ele encontrou a localização do grunhido daquele diabo ceratops? que parecia estar aqui perto e o nosso amigo aí tá doido hein, haha não sei pra onde que ele tá levando a gente, mas bora continuar seguindo ele olha, espero que seja coisa boa hein, porque se eu tiver de seguir na toa olha, ele ali na frente tá fugindo bora ligar o nosso turbo e vambora atrás estamos quase alcançando o diabo ceratops vai ser uma luta complicada companheiro, já vamos elaborar nossa estratégia de caça porque a gente não pode dar mole uma raquetada desse bicho e a gente se lasca opa, 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 opa nossa, eu me lasquei caramba, eu já tomei uma tô vacinado agora com sangramento opa, 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 opa mordi isso boa cadê o nosso companheiro? ele tá ali isso, companheiro, distrai ele ou eu ou eu distraio, né opa, opa bora atrás, ele se distraiu ele tá olhando pra trás oh, socorro nossa eita liguei o turbo aqui opa que isso seu diabo ceratops bora atrás dele mordi que isso? nossa tomei um dano ali do nada sobrenatural eu dei umas belas mordidas nele haha ele tá tentando fugir opa, o que que aconteceu? meu companheiro tá dando uns brunidos lá atrás eu acho que ele não consegue continuar o confronto amigo se enfiou algum canto aqui pra se recuperar ah, ele tá ali nossa, ele se feriu muito o sangramento pegou firme nele é, infelizmente a gente não vai poder continuar com o confronto nessa situação e eu também provavelmente acabaria me lascando um pouco mais, né então, infelizmente a gente perdeu essa caça contra o diabo ceratops situação do nosso companheiro aí não ficou nada boa de repente se ele se recuperar rápido a gente pode até voltar e continuar, né vou me recuperar aqui dessa gota porque se eu continuar correndo com ela eu vou me lascar olha, companheiro nada de encontrar aquele diabo ceratops provavelmente já migrou daqui mas a gente tá caçando os avi opa escutou? ali na frente um halo híbrido e ele tá com uma carcaça ali olha só o que temos aqui parece que alguém caçou aquele diabo ceratops caramba ele tá ameaçando a gente ah, então você quer ameaçar, né caçou o nosso diabo pegou o bichinho já debilitado e tá achando que vai ficar com a nossa carcaça socorro vem atrás de mim opa, opa vou distrair ele pro nosso companheiro atacar passar bem na frente dele mas tem que tomar cuidado que ele tem um tubo violento opa, opa vou ficar esperto isso, isso, isso opa haha dei uma mordida ele tá vindo atrás de mim haha isso boa, companheiro vou ficar ligeiro opa eita, eita isso nossa, nossa vou me afastar haha haha eu acertei uma mordida nele isso, amigo boa haha tu tá ligeiro, né opa, opa deixa eu ficar esperto ele tá no modo do turbo ali tá na cautela ó, 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 ó bora, bora, bora opa mordi isso opa corre corre ele tá no bote ali no modo turbo eu vou ficar atento aqui nosso companheiro sumiu opa eita ali atrás o nosso companheiro tava se recuperando bora tentar salvar ele mordi haha mordi mais uma ah, agora ele tá bastante ferido, hein tá muito lascado bora atrás do seu alossauro híbrido bora na dentada mordi ae conseguimos abatemos com sucesso o alossauro híbrido que tinha caçado aí o diablo ceratops que a gente estava caçando pegou ele provavelmente todo debilitado todo ferido nosso companheiro aí quase reencarnou mas... tá se recuperando aqui tá meio triste ele, né? mas calma, amigo calma calma que daqui a pouco a gente vai saborear o lanchinho haha ele comemorando dançando, ó haha vou dar amizade pra ele eu vou comemorar com ele também dando nosso rugidão haha isso ae, companheiro vamos descansar aqui olha finalmente o nosso hipocarno já está melhorzinho e podemos saborear o nosso alimento então aqui desse lado temos pra você, companheiro ou desse lado aí que você tá carne de aloceratops híbrido ele já está se alimentando ali e eu vou ficar com essa carne aqui de alossauro híbrido já vou saborear aqui, né? oh, deu trabalho, hein? peraí tá se mexendo aqui, hein? balançando a boquinha ali uma coisa tá errada aqui, hein? mas bora lá vamos se alimentar vamos encher a nossa fome e depois eu vou beber um pouquinho de água olha a situação do nosso companheiro tá todo lapado coitado dele vou lá beber água também, né? tem um avinha gritando por aqui, hein? é bom a gente ficar ligeiro olha ele correndo ali deve ter algum predador por aqui nosso companheiro ele já mergulhou ali você tem razão tomar um banhozinho, né? porque a gente correu a gente foi pra um lado foi pro outro estamos com a lataria toda arranhada aqui, né? pronto, aí ó minha água tá quase 100% vou tomar um banhozinho também e vou voltar pra carcaça nossa, porque sem deixar a nossa carcaça sozinha lá rapidinho aparece alguém querendo tomar posse, né? então vou ficar aqui deitado enquanto o nosso companheiro tá tomando banho de piscina ali eu acho que eu vou até ficar um pouco mais escondido pra gente não ficar tão exposto e também pra gente não torrar no sol ae, dei mais uma recuperadazinha tamo na sombrinha aqui, descansando e eu vou ficar de olho também no nosso companheiro olha, saiu correndo ali não acredito nisso ele foi atrás do aba coitado do seu aba vai ter sossego com ele perto tá vindo pra cá que foi companheiro? olha só, ele achou alguma coisa ah, ele tá brincando com o piscitaco coitado do seu piscitacozinho deve tá desesperado ali achando que o hipocarnosão ali vai dar uma dentada nele, né? olha, vou te contar esse companheiro nosso é muito doido deixa eu descansar aqui voltar pro meu... voltar pro meu cantinho refrescante opa isso é som de pack, hein? ou o questondonte é um dos dois e parece que não foi muito longe daqui ouviu, né, companheiro? tá aqui perto, hein? nosso companheiro só vive dançando olha, companheiro que carcassinha saborosa acabamos com ela rapidinho agora a gente vai migrar, né? vamos lá pro outro lado vamos explorar por aí opa acho que tem um grunhinho do companheiro mas eu acho que foi de ava eu acho que foi... não muito longe daqui, hein? olha só ali caramba, é um questondonte olha, ele tá bebendo água não vamos caçar não, companheiro a gente tá com a fome cheia nosso companheiro aqui é meio fora da lei, hein? de vez em quando ele quer sair caçando todo mundo um carcaço ou não vamos lá, companheiro vamos deixar o bichinho quietinho vamos deixar ele em paz olha ali atrás do bicho tá assustando o bicho ainda bem que ele não mordeu o bicho tá ficando preocupado aqui coitado do seu constodonte vou assustar ele também oooo tá ameaçando a gente bora deixar ele, companheiro vamos sair fora, deixar o bichinho quieto aí olha, companheiro, coitado daquele constodontezinho deve ter ficado assustado no nível mas pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa jornada de sobrevivência de hoje com o nosso Zipocarno tivemos um dia bem agitado a gente quase se lascou com o diálogo ceratops faltou pouquinho aí pro nosso companheiro desencarnar quase foi levado pra outra dimensão mas acabou que a gente conseguiu recuperar a nossa carcaça e ainda ganhamos mais uma, né? com muita luta mas comente aí o que vocês acharam do vídeo de hoje que a gente prendeu aqui na pedra que estudante tá vindo atrás da gente não é possível agora é um trio, é misto mas a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos por ter assistido um grande abraço se você é fanático do canal se inscreve, ativa o sininho e comente desse like compartilhe oi oi eu esqueci de dizer uma coisa pessoal eu não sei se vocês notaram, né? mas o nosso Zipocarno agora tá com rugidão, ó de Zipocarno 100% quase crescido, né? a gente ainda tá em fusão ainda, né? a gente é um Zipo que tá em desenvolvimento mas o nosso rugido aqui, ó rugidão e o outro tá ameaçando a gente calma eu tô testando o rugido aqui calma fique tranquilo e fui! tchau tchau